Seu Ed, eu quero aproveitar a presença da Grazi e pedir ela para entregar o nosso primeiro prêmio de hoje. Mas vamos às indicações? Vamos. Vamos entregar uma categoria que tem tudo a ver com ela, que é bloco e bandas de carnaval. Pode ser Grazi. Ah, por aí a gente vai ali. Ah, já tem? Indicados. Vem Grazi, ó. Seu nome? Cadu Castro. Olha, todo mundo com nome e sobrenome, né? Sim. Então vamos aos indicados ao prêmio Blocos e Banda de Carnaval. Os quebrados de carnaval? Love Fest. Bloco do Adorno. Bloco boca de veludo. Será que ele é? Bloco periquitas em chamas. Não é o soranger. Olha, Adorno, vai. Bom, Grazi, agora é com você. Ai, meu Deus. De Oscar, go to... Tem suspense, não é? Tem suspense, mas não tem horário pra cá. A gente não sabe que não é o lugar, é o mundo. Então, ai, só cantinho. Nem, eu não li, eu só tô fazendo suspense também. Posso? Por favor. Ai, gente, meu amor. Eu sou o do Axé. Eu sou o do Axé. Amém. Boa noite. Mentira que é você, o meu saio antes do mês. Gente, antes de o Velázquez agradecer, só que eu tiro a música, todo mundo fazer o retrato. Vem todo mundo pra foto, vem aqui, Grazi. Então, eu vou dar só um adendo para as pessoas que... Olha, um adendo para todos que forem receber aqui o prêmio, que a gente sabe. É lógico que a gente tem que agradecer, tem que falar, mas tem todo aquele truque que vocês já sabem, quem conhece. Ai, o pessoal começa a agradecer. Uma olhada que eu tenho já é um tempo que vai já ir diminuindo. Não, gente, tem horário de integrar o teatro. Se a gente... Entendeu, Velázquez? Parabéns, por favor. Boa noite. Boa noite. Vocês estão felizes? Eu tô muito feliz. Eu sou o Gão Velázquez do Candomblé. Sou o cantor Velázquez Brown na noite. Sou um filho de orixá. Em termos sombrios, em termos escuros, eu sou resistência. Nós somos resistência. Queria que vocês aplaudissem. E a Mata-Morossi, nossa porta-standarte, Matilda, vai da corda, vai da vida. E ela, nossa porta-standarte, tem o início. Quero que vocês aplaudam. E o Lino Vargas, que é nosso representante, LGBT e a vida. Seu greve. Silvete vai ficar olhando. Olha só. Esse bloco foi criado em 2016 e temos um DVD gravado, CD gravado, no intuito de amenizar toda intolerância sofrida pelo nosso povo de matriz africana e nosso povo LGBT e nosso povo negro. Esse bloco representa tudo isso. Primeiro ano, nós colocamos 1.500 pessoas na Rua Augusta na segunda de carnaval. O ano passado, homenageamos o Oxóssi Caçador e levamos mais de 14 mil pessoas. Então, olha o que é a roça, o que é a roça? Olha o que é a roça. Eu parrei, olha. Vou falar um negócio para vocês. Em tempos sombrios, eu sou tudo que a sociedade politicamente correta não suporta. eu sou nordestino, sou artista, sou doblecista e sou LGBT com muito orgulho. E levo minha bandeira, a bandeira de Oxalá, como fala na Umbanda, a bandeira de Oxóssi, a bandeira de Ançã, qualquer lugar que eu vá. Bloco, eu sou do Axan, projeto, eu sou do Axan, projeto social. Nós vamos para as ruas, nós fazemos nossos espetáculos e pegamos donativos, comida e roupa para o pessoal em situação de rua. Não levamos nem um centavo disso. É fazer bem ao próximo, sem olhar a quem. Esse é o tudo do nosso Axé. Está aí, mano. Obrigado. Obrigado, Marconi. Obrigado. Marconi, se deu uma coisa para a gente, quando ele nem foi gravado, no Diário do MC, estiveram conosco, já convoraram algumas vezes como cantor, nunca levei. Mas o Axé é do Axé. Nós somos do Axé e eu tenho orgulho disso. Põe essa filha de ponta, põe essa turbante, vá para a rua, vá para a padaria e grite, é sobre o Axé! É isso aí! Opa! Inventaram uma serene lá. Obrigado, Velasco. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.